Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM, a emissora da fraternidade. 14 horas. A arte espírita está no ar. Marcelo Gonzalez e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, As Artes com o Espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Boa tarde, amigos. Está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro, mais uma edição de um programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte. Eu sou o Marcelo Gonzalez. E eu sou o Marcelo Gonzalez Filho. E esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com o Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. Boa tarde, queridos amigos, meu querido ouvinte que está do outro lado desse radinho de pilha em mil quatrocentos, amplitude modulada. Estou aqui com dois amigos queridos, amigos companheiros de tarefa lá no 37º seu Conselho Espírita de Unificação de São Gonçalo. Microfones abertos para vocês, meus amigos. Começando por você, minha querida amiga. Seja super bem-vinda. Rita Nascimento, tudo bem? Tudo bem, é com muita alegria que a gente se encontra aqui representando o Conselho Espírita de São Gonçalo e também o Grupo Espírita Nova Aurora. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Meu grande amigo Jorge Ribeiro, seja muito bem-vindo aqui à bancada da Rádio Rio de Janeiro. Tudo bem? Tudo bem. Agradeço imensamente. Uma alegria enorme conhecer a rádio, conhecer esse programa, que leva as mensagens de carinho, de amor a todos. Então, é uma alegria e agradecer pelo convite de poder estar aqui participando, juntamente com a companheira Rita e juntamente com o companheiro Marcelo Gonzalez, que também faz parte do 37º Célula de São Gonçalo. Com certeza. Tem a oportunidade de estar trabalhando com tanta gente dedicada lá. Muito bom receber vocês aqui no programa Falando de Arte, mas antes da gente começar oficialmente nossa entrevista, eu preciso avisar nossos amigos. A gente está ao vivo aqui no Facebook, tá gente? Então, vamos ficar bonita aqui. Rita, toda bonitinha, toda arrumada ali. É, gente. Passou o batom. Passou o batom também, Jorge? Não, não deu. Ainda não. Não deu tempo, né? Mas antes da gente iniciar a nossa conversa, eu queria avisar os amigos que, por estarmos ao vivo no Facebook, vocês podem compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a essa entrevista em www.facebook.com.br. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. E também, como é de praxe, aqueles ouvintes mais assíduos já sabem, podem concorrer a prêmios aqui no programa Falando de Arte. Um carinho da editora Frater, que carinhosamente trouxe um livro para a gente de Raul Teixeira, Desafios na Educação, pelo Espírito Camilo. E também, meu amigo Wagner Arante, lá de Irajá, que veio gentilmente trazer o presente, né? Dois CDs do 13º AMI. Arte no Movimento Espírita. Existe arte por todo lugar. Então, para ganhar esses prêmios, é só ligar para cá e falar com a Sheila. A Sheila está lá do outro lado da vidraça, esperando ansiosamente no telefone. 3386-1400. Ou então, o Marcelinho, que vocês olham, reclamam que ele fala pouco no telefone, mas porque ele está aqui, com a cabeça baixa, respondendo todos os recados de WhatsApp, sem parar freneticamente, gerenciando o Facebook aqui, cuidando. Mas para falar com ele, é só mandar um recado para 21-98486-7633. Que Marcelinho, recebendo seu nome, seu telefone, sabendo de que bairro vocês são, vai colocar para concorrer. Ou ao livro de Raul Teixeira, ou a um dos dois CDs do AMI. Arte no Movimento Espírita. Vou parar de churumel e vamos começar nossa entrevista de hoje com meus queridos amigos. Entrevistando. Vamos começar nossa entrevista de hoje com... Olha que nome bonito, nome de rainha, nome grande. Rita de Cássia Andrade Nascimento. Olha que beleza. Mais conhecida como Rita Nascimento. A Rita, lá do 37º seu, que iniciou sua vida, lá no Grupo Espírita Meimei, em 2008. E aí eu queria saber, sempre a primeira pergunta é aquela pergunta de impacto, né? Leve. Aquela pergunta tranquila. Então eu queria saber de você, Rita, de lá para cá, desse 2008, o antes do Espiritismo e o pós-Espiritismo. Como que passou a ser a sua vida, depois que você foi apresentada ao Espiritismo? Com certeza mais leve, né? Eu, assim como muitos outros, tentamos pela dor, né? E pela dor o Grupo Espírita Meimei me recebeu, de braços abertos, na pessoa fraterníssima, que todos devem conhecer muito, a Dona Maria do Vale. Sim. E a Dona Maria, sempre muito carinhosa e cheia de humor, ela me recebeu e com ela a gente foi começando a fazer esse trabalho. E o Espiritismo fez uma coisa que é, mudou o meu ponto de vista com relação à vida. Sim. E mudando o olhar sobre a vida, entendendo da eternidade da nossa vida, então a gente fica mais leve, não digo mais feliz, né? Porque é meio impossível no mundo de prova e expiação você ser completamente feliz. A gente conseguir a felicidade plena, né? Sim. Mas com certeza ficou mais leve e mais agradável de se viver e o compromisso, né? De não só me mudar, mas também como mudar todo o meu ambiente, né? Contaminar todos aqueles que estão ao nosso lado com amor, né? Paz, tranquilidade. Isso aí veio com o Espiritismo. Com certeza, eu vi que você no início mandou um abraço pessoal do Nova Aurora, hoje então, não mais no Meimei, hoje você frequenta o Nova Aurora, é isso? É, hoje eu participei, com a graça de Deus, a oportunidade de fundar mais uma luzinha. Além do Meimei, né, que continua brilhando lá, graças a Deus, nós temos o Grupo Espírita Nova Aurora no Colo Bandê. Maravilha. Muito bom, está sendo muito bom, é um trabalho intenso, né, que acabou me levando para o 37º seu, né? Sim, e a gente pode se conhecer a todos, né? A todos nós, né, Jorge? Essa oportunidade maravilhosa que a Doutrina Espírita, ela traz para a gente. E pelo que eu vi, né, vocês foram apresentados a toda a estrutura da Rádio Rio de Janeiro pelo nosso amigo Cristiano Moreira, né? E todo mundo falava assim, ah, eles são de São Gonçalo, pô, sejam bem-vindos. Que legal, eu estou vendo que a entrevista, Marcelinho, se prepara que vai bombar, porque, ó, o Gregory já mandou um abraço, o Rian Cavararo mandou um abraço, Kleber Passos, nosso amigo Kleber lá de São Gonçalo, o Fabiano Lopes também está aqui. Nossa. E a Vilma, Vilma Paternosta, ela botou um recado muito carinhoso, ela botou assim, ó, sejam bem-vindos em nossos lares, porque é isso que a Rádio Rio de Janeiro faz. Que bênção, né? Ela invade, né? Ela adentra aos lares de uma maneira muito clara. Agora uma perguntinha para o meu amigo, né, Jorge Antônio da Silva Ribeiro, mais conhecido como Jorge Ribeiro. Nossa senhora. Aproximadamente 17 anos de doutrina, né, e aí naquele pequeno release que eu sempre peço a todos, apesar de conhecer os dois, a gente pede para poder ter algumas informações, né, você sentiu um vazio, né, como você mesmo me escreveu, né, uma necessidade íntima de buscar algo. É, né, buscar o quê? Buscar um Deus, né, um Deus justo, né, a minha família é praticamente numa doutrina, são protestantes, né, e eu fui ligado a, nessa encarnação, eu passei por algumas denominações religiosas, né, e não encontrava o Deus, né, que eu achava que existia. E nessa busca me levou a doutrina, né, e conhecendo a doutrina dos espíritos, me foi apresentado um Deus, um Deus que é amor, que é compaixão, que é perdão, e que ama todos os seus filhos, que não renega, não fecha as portas para nenhum deles, né? Então, esse foi o Deus que eu conheci na doutrina, então, esse vazio existencial, que eu acho que tem algumas pessoas que sentem, né, e eu busquei esse Deus, então, através da doutrina dos espíritos, eu consegui realmente me encontrar. É uma benção muito grande na nossa vida, né? É uma luz, né, que não se apaga, né, porque você percebe que é essa essência, né, é o amor que o Cristo nos trouxe, né, desse pai amoroso, desse paizinho, né, que Jesus chamava Abba, né, paizinho, que nos mostra essa grandeza, esse amor misericordioso de Deus para com todos nós. Maravilha, maravilha. Ó, a Kátia Regina mandou um recado aí, Kátia Regina, por acaso, Gonzales, né, vocês conhecem esse sobrenome, não sei se vocês conhecem esse sobrenome. Rita e Jorge, grande tarefeira dos conselhos espíritas, saudades de Rita. Ela não tá com saudade de você, né? Ela tá com saudade só da Rita. Intimidade. O Jorge tá com saudade de você, Kátia. Brincadeiras à parte, vamos lá, meu amigo, outra pergunta já pra você, que... Vamos lá. É assim, você na Doutrina Espírita, você começou assistindo para a Rita Pública. Sim. Depois começou a participar dos estudos. Depois começou a participar da faxina nas Casas Espíritas. Trabalho no passe, evangelização, tanto com os pais, quanto na mocidade, né, e já foi até presidente de Casas Espíritas. Sim, presidente da Casas Espíritas. Presidente, vice-presidente. Fui primeiro vice-presidente, depois fui presidente, depois vice-presidente. Então também comecei, né, no Grupo Espíritas Meio Rei, né? Sim, sim. Lá com a nossa querida Maria do Vale, a nossa companheira. Ah, começou lá também, que legal, que legal. Eu comecei antes da Rita, né? E comecei lá assistindo as palestras públicas, que eu acho que de fundamental importância na Casa Espírita é a palestra pública, porque ali nós temos um tratamento. Com certeza. E eu, com certeza, recebi um tratamento ali muito grande, né? Agradeço muito a Casa, que me acolheu naquele momento. E aí, dali, a vontade de aprender, de crescer. Comecei nos estudos, depois limpando, faxina, que eu sempre gostei de trabalhar, né? E aí você acaba virando um bombril, né? Você começa a fazer tudo ao mesmo tempo, né? É isso aí. E aí a gente vai desenvolvendo outras tarefas. Claro que a evangelização a gente passa depois de um bom tempo estudando, certo? Lendo as obras e trabalhando, né? Como é que diz Jesus, né? A tarefa é enorme, né? A seara é enorme, mas os trabalhadores são poucos. Não tem jeito, então vou aproveitar e vou te fazer a pergunta totalmente pertinente, né? Eu queria dizer daqueles que ainda não contribuem tarefa nenhuma na Casa Espírita. Aquele passista, né? Aquele que vai... Brincam que é o papapassa, mas não vamos falar isso, não. Vamos falar assim, daquela pessoa que frequenta, numa boa mesmo, que gosta de ouvir a palestra pública, que sente bem, que percebe o papel da Casa Espírita como um hospital, mas que não contribui. Você acha necessário a gente contribuir com a Casa Espírita? Com certeza, né? Porque, como o Francisco de Assis nos fala, né? É dando o que se recebe, né? Sim. Porque nós recebemos muito da Casa Espírita, né? Desse movimento, desse trabalho gigantesco que a espiritualidade faz. Sim. E aí a necessidade de você se enganjar no trabalho, isso é fundamental para o trabalhador. Porque através desse trabalho, dessa ambiência espiritual que você, quando você está no trabalho, você está vinculado a um grupo espiritual que está trabalhando, né? Seja na tarefa da limpeza, na tarefa do passe, na tarefa da reunião mediúnica. Então, a necessidade do trabalho é importantíssima para que a pessoa possa se afinizar com a casa em si, né? Sim, sim. Tem que ter o trabalho. O trabalho nos renova. Sim, tá certo. Eu acho muito importante. Maravilha. A gente já vai voltar a conversar. Tivemos um problema com o áudio da Bárbara, então eu vou ter que trabalhar dobrado, né? Vamos para o quadro Fazendo Arte, que eu vou fazer a parte da minha amiga. Fazendo Arte Minha querida amiga Bárbara Brito, ia falar para todos agora... Saudade da Bárbara. Bárbara, uma querida. Bárbara, uma querida. Eu tive a oportunidade de estar com ela sábado. Dei um abraço forte nela, sábado de manhã, por questões de trabalho e, enfim, vida que segue. A Bárbara sempre apresenta o quadro Fazendo Arte, que tem o intuito de mostrar aqueles que estão fazendo um quê de diferente, né? Na utilização da arte como ferramenta para divulgar a Doutrina Espírita. Então eu venho exclusivamente, dessa vez, falar da banda Carpe Diem. Eles têm aí aproximadamente 10 anos de estrada. Estão no Facebook como Grupo Carpe Diem. Se não me engano, é Carpe Diem Oficial. Procurem lá que vocês vão ver por quê. Eles que já foram ganhadores do primeiro lugar no FESEF, que é o Festival da Canção Espírita de Franca, em São Paulo. Em relação ao Festival de Música Espírita, é o de maior notoriedade. E uma galera super antenada, que tem uma madrinha muito querida, a tia Ana. Beijo, tia Ana, lá em Mesquita. Mas eles não estão conseguindo lançar o CD deles. Falta muito pouco. Então a gente está com uma campanha virtual, uma vaquinha.com. Vocês olham lá no Facebook, tá? Busca lá o Grupo Carpe Diem. Vai estar como arroba Carpe Diem Oficial, se não me engano. Ou o Grupo Carpe Diem Oficial. Marcelinho vai pesquisar daqui a pouco aqui. E vai colocar na live do nosso programa. Pra vocês entrarem, porque logo como postagem inicial dessa página deles, tem a forma que a gente tem de poder contribuir. Então, assim, eu vou colocar uma música deles, pra gente beber uma aguinha aqui, continuar a nossa entrevista. E pra vocês avaliarem se vale a pena contribuir ou não. Eu vou colocar, claro, não vou colocar qualquer música também, né? Vou colocar logo a música que ganhou como primeiro lugar no FESF, o Festival da Canção Espírita em Franca. O nome da música é show. Vamos agora de Carpe Diem. Show Preconceito Show Preconceito Show Preconceito Eu posso até morar na rua Mas a verdade nu e cru eu tenho que falar Tome cuidado com seu pensamento Pois o preconceito bem que pode te pegar Você já não pegou, né? Eu posso até morar na rua Mas a verdade nu e cru eu tenho que falar Tome cuidado com seu pensamento Pois o preconceito bem que pode te pegar Você já não pegou, né? Show Preconceito Show Preconceito Show Preconceito Eu quero paz, eu quero amor Show Preconceito Show Preconceito Show Preconceito Eu quero paz, eu quero amor Eu posso até morar na rua Mas a verdade nu e cru eu tenho que falar Tome cuidado com seu pensamento Pois o preconceito bem que pode te pegar Você já não pegou, né? Eu posso até morar na rua Eu posso até morar na rua Mas a verdade nu e cru eu tenho que falar Tome cuidado com seu pensamento Pois o preconceito bem que pode te pegar Você já não pegou, né? Show Preconceito Show Preconceito Show Preconceito Eu quero paz, eu quero amor Show Preconceito Show Preconceito Show Preconceito Eu quero paz, eu quero amor Como será que ia sair e poder voltar? Como será que ia ter alguém pra confiar? Como será alguém te ouvir e não te julgar? Como será poder chorar sem se lamentar? A minha cor não representa a minha dor Sempre foi difícil, mas a hora já chegou É hora de mudar, de alterar Olhar dentro de si e se perguntar Eu sou melhor em que superior Porque negro, feio, pobre Tô aqui pra aprender Te enxergo como igual Mas não me leve a mal Preconceito pra mim é irracional Show 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 Preconceito Show Preconceito Show Preconceito Eu quero paz, eu quero amor Show Preconceito Show Preconceito Show Preconceito Eu quero paz, eu quero amor Show Preconceito Show Preconceito É isso aí, Marcelinho Já me informou que o link já tá na live O link do grupo Carpe Die A Kátia tá justificando aqui Que mentira, ela não gosta só da Rita não Gosta de você também, Jorge Obrigado Mas que ela tem o vínculo lá pelo trabalho na Feira do Livro Com certeza É isso aí, minha gente, vocês vieram aqui por dois motivos Três motivos Um que eu adoro vocês Então eu queria ter a oportunidade de recebê-los aqui Todos, né, do Conselho Eu acho que a gente tem, a gente cria um vínculo muito grande Porque a gente interage muito pelo WhatsApp Nossas vidas, elas se entrelaçam de uma maneira Na espiritualidade Quando a gente percebe aqui É aí que a gente entende, né, o porquê Esse é o principal motivo E depois fazer propaganda aí das coisas que a gente, do nosso trabalho Conselho Lá no Conselho Espírita de Unificação em São Gonçalo Trigésimo Sétimo seu A gente vai falar de dois acontecimentos O décimo sétimo Encontro da Fraternidade Que no segundo bloco eu convido pra gente estar esmiuçando ele mais Que é um encontro de um dia inteiro com atividades musicais Né? E o trigésimo mês espírita de São Gonçalo 150 anos de A Gênese 160 anos da Revista Espírita, né? É o mês espírita 2018 Não sei qual dos dois vai querer falar aí, né? São palestras Vamos explicar aí O que é o trigésimo mês espírita de São Gonçalo Onde ele acontece Vamos fazer o serviço todo aí Bom, então nós O Departamento de Arte e Educação Espírita de São Gonçalo Através da doutrina Sim Departamento da orientação doutrinária Nós resolvemos chamar alguns companheiros Fazendo a unificação, né? Sim Dos seus, né? Então ontem nós tivemos a grata satisfação De receber o nosso companheiro, o Dylan Araújo Que está no Serviço de Evangelização da Família Ele trabalha na área de juventude Também lá no seu, né? Também no seu, né? Então ele falou sobre a geração nova Gostaríamos de mandar um abração para o Dylan Um agradecimento a esse companheiro Que ontem fez uma palestra magnífica Ele fala muito bem Ele é um menino muito inspirado Locutor, né? Locutor Sim, é verdade Muito bom Vamos convidar ele para vir aqui também Vamos trazê-lo A gente já está em namoro A gente já está namorando já Aí no dia 2 Foi ontem o Dylan No dia 9 No próximo dia 9 Domingo agora Vai ter o André Cantarelli Lá da Casa Espírita Na Ircruz Lá em Manília Que é do quadragé do segundo seu Sim Nosso querido Cantarelli Nosso querido Cantarelli Vai falar sobre o bem e o mal No dia 23 Nós vamos ter o Marcelo Turra Que é do Centro Espírita Trabalhador de Jesus De Cabo Frio Sim No 34º seu No dia 30 do 9 Nós teremos a Tereza Quintas Do Centro de Estudo O CPA Que é do 38º seu E aí quer dizer Nós fizemos essa unificação Dos seus Promovendo essa unificação Tanto almejada Do Biserra de Menezes E as nossas palestras São às 18 horas Sim Que vai ser realizada No Espaço Espírita Fraternidade Na Rua Visconde Cibediba Número 53 Nova Cidade São Gonçalo São Gonçalo Que maravilha Que todas as casas espíritas Que estivessem nos ouvindo Participassem Que é o momento de Interação Integração De confraternização De todos os espíritas E tem valor Para entrar Para assistir a palestra Como é que funciona É gratuito Todos podem lá assistir Agora Assim A frente do programa Falando de arte Eu não posso deixar De perguntar um ponto Muito importante Teremos atividades Artísticas Ou é Não vou dizer só a palestra Porque palestra não é só Vamos combinar A palestra tem um peso Absurdo Mas teremos Alguma atividade artística Temos que ter Departamento de arte Do 30º Trabalha muito Não é Marcelo Você que está A frente desse departamento Lá em São Gonçalo Junto com o Marcos Que é o querido Com o Marcos Que é o querido Também no trabalho Ontem Ardo Lá na Ontem foi a banda palavra Ontem foi a banda palavra No dia 9 Vamos ter a banda Despertai Sim Meus queridos amigos Albert e Dudu Opa No dia 23 Nós teremos a banda Vozes Sim E no dia 30 Nós vamos ter Vitor e Tamires Que maravilha Para quem não sabe A banda Vozes É de um integrante Vocês sabem o integrante Que está nessa banda Aquele cara Que trabalhou muito Ontem lá O Marcos Marquinho Marquinho É o cara Que vai tocar violão Ele está afinadíssimo Ele está muito Muito enterado E o Vitor e a Tamires Eu adoro os dois também Estive com eles No Seben No Seben No Seben No encontro Maravilhoso Eles são Muito dedicados Assim Então a gente pode esperar Um bom momento Boas palestras Boas palestras Boas palestras Ainda tem brindes Tem uns brindes Vamos falar dessas surpresas Desses brindes Eu estou sabendo Que se os diretores Das casas forem Tem uma história Vamos aproveitar Os minutinhos finais Nós recebemos Uma doação anônima Para cada casa espírita No valor de R$ 537,37 37 centavos 37 centavos Seu centavos Sim, está certo Está certo E será entregue Ao dirigente Da casa espírita Esse cheque Para utilizar Né? No momento difícil Financeiro Esse doador anônimo Fez esse favor E está todo mundo Agradecido Vai ser entregue Somente Durante Os seminários Começou ontem Então já teve Casa espírita Sendo contemplada Já Então você que é Dirigente Presidente De uma casa espírita Do tri Filiado ao 37º Seu Conselho Espírita De Unificação Tem uma Uma doação Simbólica Algo bem legal Bem interessante Né? Para poder colaborar Também Né? Colaborar aí Nesse trabalho Todo Muito Muito importante A gente saber disso Você falou dos brindes O que tem de brinde Também Para quem estiver lá E fora isso Nós temos o Vale livro Né? Que você pode tirar Um livro No valor de R$ 25 No IEBM E mais alguns livros Que são sorteados lá Na hora Além de uma gastronomia Maravilhosa Né? Que cada casa espírita Comanda Cada domingo Vai estar comandando Né? Eu vi aqui Que teve um comentário Aqui Para a gente já Encerrar a nossa Parte Meu celular Deu uma panizinha aqui Mas eu vi Que o Fabiano Ele Ele simplesmente Já colocou O link Né? O site A gente tem um site Lá Que é o Seusg.org.br Seusg de São Gonçalo Seusg.org.br E ali a gente Encontra os endereços Das casas espíritas Para poder A gente Identificar aí Porque tinha uma moça Comentando que era De São Gonçalo E que não frequentava A casa nenhuma Mas minha gente Queria agradecer A oportunidade De estar aqui Com dois queridos amigos Lá do 37º seu Liguem para 3386-1400 Para concorrer A um livro Do Raul Teixeira Desafios da Educação A um dos dois CDs Do 13º AME Arte no Movimento Espírita Ou mande um zap Para 2198-486-7633 Que daqui a pouquinho A gente volta Com a segunda parte Do programa Falando de Arte Você está acompanhando Pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez E equipe O programa Falando de Arte A emissora Que promove Educação Integral Do homem Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM Harold de Oliveira Senador 555 Você acha justo Um condenado Sair da prisão Antes de cumprir Sua pena? Eu acho que não é A diminuição Do cumprimento Da pena Desmoraliza a lei Reforça a impunidade E envergonha As famílias Criminoso Deve cumprir Deve cumprir a pena Integral Que lhe foi imposto Senador 555 Brasil acima de tudo E Deus acima de todos Depois eu é que sou truculento Sou tosco Sabe o Bolsonaro? Pois ele tem o hábito De ofender e agredir mulheres É isso que você está ouvindo aí É ele chamando uma repórter De idiota e analfabeta Sabe o som? E você é uma analfabeta E no Congresso Nacional Então ele disse a seguinte Barbaridade a uma colega Jamais ia estuprar você Que você não merece E ainda chamou de vagabunda Vagabunda Pensa nisso Gostaria que a senhora Sua mãe Sua filha Fosse tratada assim? Bolsonaro, cara Olha, sem comentário Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição Mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 33861422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro .am.br Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta Mas em 2018 Seu título está na mão É só usar o app e-título Simples e rápido Você pega o seu celular ou tablet E baixa o aplicativo Disponível na App Store e Google Play Depois é só acessar e inserir os seus dados Pronto A via digital do seu título de eleitor está aqui Se você já tiver feito o cadastro biométrico Seu título digital virá com foto E você nem precisa levar outro documento no dia da eleição Muito mais prático Mas se você ainda não fez a biometria Seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto Não falei? Seu título está na mão É a justiça eleitoral inovando e modernizando Como sempre Hoje eu quero falar com você que anda descrente Que tem suas razões para achar que a política é inútil O nosso Rio de Janeiro vive o pior momento da história Acabaram com o nosso Estado Mas não acabaram conosco Só que se a gente se desinteressar da política Aí é que tudo vai piorar Os mafiosos vão continuar com o campo aberto Voto nulo ou abstenção Só ajudam a manter as coisas como estão Fique esperto Chico 500 para o Senado é voto certo Fui reconhecido pela Confederação Nacional dos Municípios Como o primeiro senador municipalista do Estado do Rio de Janeiro E agora a honra de ser premiado pelo Congresso em Foco Na votação popular como o oitavo melhor senador do Brasil E o melhor do Rio Um detalhe importante Nesta premiação só pode ser votado quem é ficha limpa Dia 7 de outubro Vote confiante Vote sem Vote senador Eduardo Lopes 14 horas e 29 minutos Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzales e equipe O programa Falando de Arte É isso aí minha gente Estamos de volta com o programa Falando de Arte Ainda dá tempo de concorrer aos brindes especiais de hoje Um livro de Raul Teixeira Desafios da Educação Pelo espírito André Camilo Pelo espírito Camilo Da editora Frater Gentilmente cedido pra gente Os queridos amigos lá de Niterói E dois CDs do AMI Arte no Movimento Espírita Ligue agora Pra 338-61400 A Sheila não está nem sentando Gente, é tanta ligação que ela está em pé ali Pegando papel, voltando pra cá Trazendo pra gente Indo, correndo Ela nem para E Marcelinho está aqui num ritmo Mais ou menos frenético Vocês podiam mandar mais recado no WhatsApp Gente Façam perguntas pro Marcelinho No 2198-486-7633 Vale lembrar Estamos ao vivo pelo Facebook Em facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Muito importante vocês compartilharem Essas informações Pra que mais pessoas tenham acesso A essa entrevista tão boa Que a gente está tendo a oportunidade aqui Já falamos de casas espíritas Já falamos de possibilidade Da gente se encontrar com Jesus Da gente poder se acalmar Ter essa reforma íntima O próprio Fabiano Nosso amigo Fabiano Ele teve a brilhante ideia De já colocar lá O endereço do seu Do conselho Espírita Fabiano é de uma casa Que a gente conhece, né Jorge? Isso Grupo de Estudos Espíritas e Fraternidade A casa a qual eu estou atualmente Essa casa que você está frequentando Um abraço lá pra todos Maravilha, maravilha Então gente, olha só Quem foi a pessoa? A Silvana Eu não sei ainda de que bairro que ela é A Silvana fez uma sugestão Que eu queria trazer pra vocês Porque quando a gente faz Algum evento gratuito Entrada grátis Aquela coisa toda A gente não pede um quilo de alimento Pra contribuir com alguém Eu acho que é só falta de estartar Mesmo essa ideia Interessante A gente achou super interessante E queremos aproveitar Embora não tenha sido essa iniciativa Aqui domingo que vem Podem levar Um quilo de alimento Pra contribuir que a gente vai achar algum lugar Nossa, tem muita coisa A doação adequada E já me comprometo com a Silvana A partir do ano que vem Vai constar no cartaz Vai constar no cartaz Maravilha Silvana, pra você ver Como às vezes vocês ouvintes Que às vezes acham Tenham uma ideia Eu vou falar Fala porque vocês contribuem E muito Pra que o nosso programa Fique melhor Pra que os eventos Fiquem melhores Porque com certeza A gente Tem muito carinho No que a gente faz Falamos do Trigésimo mês espírita De São Gonçalo E agora A gente vai falar Do Décimo sétimo Encontro da Fraternidade Também homenageando As 150 anos De A Gênese 160 anos Da Revista Espírita Esse Encontro da Fraternidade Uma coisa Eu vou dar um spoiler só É o dia inteiro De atividade De 9 da manhã Às 4 da tarde Que dia que é Esse encontro maravilhoso Vai ser no dia 16 de nove 16 de setembro Que lá faz parte Do mês Espírita de São Gonçalo Eu vi que vocês pularam Um domingo Então é nesse domingo Não tem palestra no EFRA Isso Porque nós estaremos Lá no Encontro da Fraternidade Que é aonde? Vai ser no Colégio Odete Sampaio Sim Lá no Clube Mandê Na rua de Serro Valente Número 54 Colubandê E desde já Nós gostaríamos Agradecer Essa casa Abençoada Que é o Colégio Odete Sampaio Que sempre Colabora com o Movimento Espírita de São Gonçalo Não só o Movimento Espírita de São Gonçalo Mas com todas as casas Os seus que pretendem Trabalhar E sempre procuram Ajudar de alguma maneira Toda a diretoria Do Colégio Odete Sampaio Um grande abraço Para vocês Nossas melhores vibrações Que fica na Rua de Serro Valente Número 54 Colubandê São Gonçalo Nesse evento Acontece o que Minha gente A Rita Fala um pouco Fala com a gente O que acontece No 17º Encontro da Fraternidade Eu queria registrar Que o Encontro da Fraternidade É um momento muito alegre É um momento festivo Onde os espíritas Estão comemorando Esse ano Esse livro maravilhoso Que é a Gênesis Que nos dá Uma série de informações A gente vai estar lá Com uma gastronomia Com um bazar E com a arte espírita Tem um trabalho fundamental Que é o trabalho Voltado para as crianças Por favor Levem as suas crianças Que as crianças Vão adorar É o dia inteiro Um trabalho Promovido pelo Centro Espírita Miguel de Arcanjo Que faz um workshop Com plantas Com essa área De aproveitamento Da natureza Aproximação da natureza É um dia muito gostoso Sim E aí qualquer horário Vai ter alguma atividade Para as crianças também Posso ir com os filhos lá Qualquer horário Qualquer horário Qualquer horário E vai ter almoço Pode ir almoçar também Barraquinhas já estão todas contratadas Barraquinhas todas Comida boa E não tem mais vaga Não tem mais vaga Mas já está completo E vamos falar um pouquinho Das apresentações Dos nossos artistas Nossos colegas Que estão lá contribuindo Quem que nós teremos lá De apresentação Que eu conheço todos Mas enfim Então vamos lá Nós vamos ter lá O Usar com Cristo O Usar com o Grupo de Dança O Usar com Cristo Fantástico Coordenado pela Tamires Opa Maravilha Nós vamos ter o nosso irmão Amigo também Mário Borges Que recentemente lançou um CD Maravilha Vou contar um segredo Para vocês De primeira mão então Daqui a pouquíssimos minutos Pela primeira vez no Brasil E no mundo A gente vai ouvir a música Do segundo CD de Mário Borges Que beleza Parábola dos talentos Mas daqui a pouco A gente vai escutar Vamos lá Então a Banda Despertai Sim Grupo Samaritano O lançamento do primeiro CD Aham Está aqui Maravilha Banda Palavra Aham Grupo Focal Voz e Harmonia Sim Um coral maravilhoso Um joia maravilhoso Anansi Marinho e o Henrique Sim Ótimo Vamos ter o Gustavo de Gomes Sim E Como eu brinco O Gustavo Gomes na carreira solo Carreira solo Dança no Usar com Cristo Esse menino Ele não para um segundo Nosso Gustavo Nosso Gustavo E eu estou sabendo De uma surpresa Que eu não vou contar Para ninguém Eu não vou contar Para ninguém Eu sou apaixonado pelo Gustavo Então eu fico sabendo de tudo É uma beleza E só ressaltar Que o Grupo Samaritano A gente teve o lançamento Do seu CD No sábado agora Dia 1º de setembro Prometidíssimo De eu poder ir no local Tive um imprevisto De última hora Por conta do meu trabalho Estou muito chateado Que eu não pude ir Na Arena Carioca A Jovelina Pérola Negra Mas queria mandar um abraço A Anastácia Ao Gregory E a todos os amigos Do Grupo Samaritanos Que eu já vi alguns vídeos Eu não vou enganar vocês Quem não foi Como eu não fui Perdeu Porque eu vou falar Que estava maravilhoso Ó Mandar um abraço Para quem está aqui Com a gente Aqui ó Josefa Neta Vocês conhecem a Josefa? Nossa diretora de unificação Nossa unificação A bancada está linda Hoje com os representantes Do 37º Seu Sergi Abraço a todos A gente que agradece Minha querida Você está aqui com a gente Ouvindo Ó Fabiano Lopes Rita muito linda E Jorge elegante Opa Abraço Fabiano Então voltando ao foco Aqui 17º Encontro da Fraternidade No dia 16 de setembro De 9 da manhã Às 16 da tarde Muitas atividades interessantes Muitas atividades Então vamos lançar agora Pela primeira vez no Brasil E no mundo A música Parábola dos Talentos Do segundo CD Do nosso amigo Mário Borges Teve um homem que tinha E ir para outro país E chegou para o servo seu E lhe disse assim Tô te deixando esses cinco talentos Eu confio no que vai fazer Usando com sabedoria Vais multiplicar Este mesmo homem vai a outros dois servos teus E com a voz pausada E com a voz pausada firme Fala Para eles assim Para você eu deixo dois talentos E para o outro deixo E pro outro deixo apenas um Usem com sabedoria Para multiplicá-los Para multiplicá-los O servo com cinco talentos Investiu e logo ganhou mais cinco E o servo que ganhou dois talentos Investiu e depois ganhou mais dois E o servo que ganhou um talento E o servo que ganhou um talento E o servo que ganhou um talento E o único talento que tinha Põe ali e depois enterrou E o Senhor reúne esses três homens E dirigindo-se para dois deles Parabéns por terem multiplicado O talento que eu vos deixei E a você que não multiplicou nada Esse talento não serve pra você Passa esse talento para aquele que mais multiplicou Qualquer que seja o talento que você tenha Não deixe ele guardado só pegando pó Use esse presente que Deus lhe deu Use-o pra que o mundo fique melhor Qualquer que seja o talento que você tenha Não deixe ele guardado só pegando pó Use esse presente que Deus lhe deu Use-o pra que o mundo fique melhor Que o mundo fique melhor Que o mundo fique melhor Se depender de você, meu amigo Mário Borges do mundo vai ficar muito melhor Você é um grande tarefeiro Parabéns pelo lançamento do seu CD Que foi no sábado, não me lembro se foi... 26 26, né? 26 26 de agosto Uma data aí inesquecível pra gente, muito importante A gente queria agradecer E acompanhando o Facebook freneticamente aqui Mais um diretor do 37º seu Diretor também de doutrina assim como você, meu amigo Nosso amigo Eder Freire Está nos assistindo Um grande abraço pra você, meu amigo Eder Teremos você na bancada aqui a qualquer momento E agora vamos divulgar os eventos Né? E daqui a pouquinho a gente vai conversar mais Sobre a entrevista Vamos lá Começar pela participação da Glorinha de Freitas Do Centro Espírita Discípulos de Ismael Divulgando duas palestras Uma palestra hoje, às 8 horas Lá no Discípulo de Ismael Em que o palestrante será o Mateus de Castro Do Regeneração E amanhã, às 2 da tarde A palestra com a Yara Amorim Do Grupo Espírita Maria de Magdala Então um grande abraço para os amigos Lá do Discípulo de Ismael Bastante tempo que eu não vou lá Um abraço a todos Né? E agora vamos falar Do Grupo de Teatro Da Sociedade Espírita Jorge Com a peça Os Caminhos do Evangelho Que vai acontecer no dia 15 de setembro Na Agremiação Espírita Francisco de Paula Na Rua dos Araújos 28 Tijuca Então vão assistir uma excelente apresentação 11 da manhã Termina 11h50 Fazendo parte do 11º Encontro de Divulgação do Livro Espírita Divulgar também no dia 23 de setembro O 10º Unificarte Mostra de Arte da Unificação Espírita em Nova Iguaçu Dia 23 de setembro, às 4 da tarde Só com Gente Fera Tim Vanessa A Cor de Luz A Natasha Mequena E Maurício Keller Nosso querido amigo Do GAN Mandar um abraço também para o meu amigo Caique Assunção Diretor da Companhia Teatral Mensageiros Que estará com a peça O Céu e o Inferno Baseado na obra de Allan Kardec Dia 23 de setembro, às 4 da tarde No Centro Espírita Bizerra de Menezes Centro Espírita Bizerra de Menezes Fica no Estácio Na Maia de Lacerda 155 E encerrando nossas divulgações Gostaria de falar da Casa de Cultura Espírita Do Estado do Rio de Janeiro Meu amigo Rona Filho Um evento maravilhosamente organizado Pela galera lá de São Gonçalo Também hoje a gente vai Vai bombar São Gonçalo O Fest Jovem Falamos do FESEF O Festival da Canção Espírita de Fran Que nós temos em São Gonçalo O Fest Jovem Que retomou forças Será no dia 27 do 10 Então as inscrições ainda estão abertas Com o apoio da Comunicação Social Espírita Lá do 37º SEU Com o apoio do Departamento de Arte Com o apoio de todo o 37º SEU As inscrições estão abertas Para o Fest Jovem Entrem em contato pela internet Pesquisem Fest Jovem Acessem lá Espíritos Com smudo Espíritos.art.br Barra eventos Que vocês vão saber tudo Sobre esse Fest Jovem E aproveitando meus amigos Falando de eventos Vocês dois Sozinhos já fazem um evento São pessoas aí Dedicadíssimas A Doutrina Como é que está a agenda de vocês Vocês estão aceitando convite Para palestras Para falar aí sobre O trabalho Tanto na parte De doutrina Doutrinária Na parte Você faz um trabalho Muito importante Da Rita A Rita Ela dirige Qual o departamento Lá no conselho? Administração Ela é nossa Administrador Sabe que o administrador É o chefe É o que paga o nosso salário Então é o que a Rita faz A parte organizacional Aquilo que a gente acha Que Alguns acham Que é chatinho Mas que alguém tem que fazer E que é muito importante Né Rita É você que faz Se alguém quiser ter acesso a vocês Para Ou um ou outro Para falar tanto de Assuntos da doutrina Quanto assuntos de administração Como fazer Né Para andar melhor A gente sabe que o Trigésimo sétimo seu É bem organizado Né Vocês tem espaço na agenda de vocês Como é que é? Tem espaço Pode enviar e-mail Para Secretaria Arroba Sim Seusg.org.br Tanto para falar comigo Quanto com o Jorge Secretaria Arroba Seusg.org.br Maravilha Que aí Eu ia pedir para passar o contato Mas você vê É tão organizada Que ela mesmo Já passou Marcelinho Fala aí para a gente Quem está ligando para a gente Marcelinho Ele quer falar Marcelinho Ele é um menino Muito calado Gente Marcelinho Ele fala Muito pouco Então vamos lá Um grande abraço Para ele Edir do Engenho Novo Estela Caldas De Niterói Rafael Vale Grande ouvinte De São Gonçalo Índia Lopes De Belfor Roxo Olha o nosso amigo Getúlio Getúlio De São Gonçalo Fernando De Madureira A Odaleia De Oswaldo Cruz A Isadora E o Willis De Vargem Grande Anitta Lima Lá de São Gonçalo Maria Clarice De Petrópolis Luciana Vale De São Gonçalo São Gonçalo Está bombando hoje Silvana Do Recreio Mônica Tomaz Da Tijuca E lá de Bras de Pina Família que sempre Está prestigiando a gente A Iria A Julseia E a Maria Clara Minha gente É muito importante Estar aqui com vocês Falamos dos eventos Que a gente estava divulgando Eu sou obrigadíssimo A falar Do show beneficente Da Rádio Rio de Janeiro A Música Espírita está no ar Um super evento Um show beneficente Para apoiar A Rádio Rio de Janeiro Que eu teria a oportunidade Fui convidado pelo Eduardo Araújo Pela Cláudia Dutra De estar apresentando esse evento Terá um personagem lá de São Gonçalo Marcelo Daimon Grande Marcelo Será uma das atrações Nosso amigo Thiago Brito Super organizado Dedicadíssimo Hoje ele está atual Presidente da Associação Musical Espírita Nova Arte E entrevistei ele recentemente E em breve ele estará lançando O seu terceiro CD E a querida Natasha Mequena Que dispensa comentários Que eu vou estar tendo a oportunidade De dar um abraço nela Dia 9 de setembro Às 2 da tarde No Grupo Espírita Regeneração Que fica no Maracanã Na rua São Francisco Xavier 609 E aí vem a pergunta para vocês Minha gente No Movimento Espírita de São Gonçalo Qual que é a importância Da Rádio Rio de Janeiro Na vida das pessoas Queria ouvir cada um de vocês Primeiras damas Primeiras damas A Rádio Rio de Janeiro Ela vai Aonde às vezes A gente do movimento espírita Não consegue ir Além De ir a todos os espíritas Com mensagens Importantes Mas essa importância Que ele tem de adiantar Lares Que a gente não consegue ir Traz muita felicidade As pessoas Com mensagens Com conforto A Rádio Rio de Janeiro Tem uma importância Muito grande E ainda é muito viva Nessa área E divulgando a doutrina espírita É um papel muito importante Que ela tem A importância da Rádio Rio de Janeiro Ela é fundamental Na divulgação Na arte Na cultura E levando Levando lentil Para algumas pessoas Que não tem a possibilidade De estar na casa espírita A gente fala Das pessoas Que estão doentes Que estão solitárias Que infelizmente Não podem comparecer Então a gente sempre faz Grama as pessoas Para que colaborem Cada vez mais Com a Rádio Rio de Janeiro Isso a gente tem feito Até nos estudos Que a gente vai fazer Em algumas casas A gente sempre fala Em algum evento A gente sempre pede Assim como o próprio Marcelo Faz essa comunicação Com a gente Então acho que é um trabalho De fundamental importância Tem uma coisinha Assim interessante Meu filho Quando a gente começou Na doutrina Meu filho era uma criança Muito nervosa Muito agitada Ele tinha uns 3 aninha Era muito agitado E aí a evangelista Falou assim Coloca onde for dormir No quartinho dele E deixa a Rádio Rio de Janeiro Ligada Vocês não vão acreditar Mas Surtiu um efeito Fantástico na criança Agora eu ouvia A Rádio Rio de Janeiro A madrugada toda A rádio ficar ligada No quartinho dele Até de manhã Ele dormia Igual um anjo E até os 12 anos Ele ficou Sempre ouvindo A Rádio Rio de Janeiro No quarto Então acho que é fundamental Com certeza Eu vou falar com toda Sinceridade pra vocês Fico até emocionado Porque temos problemas Todos nós Temos várias coisas Que acontecem na nossa vida E a Rádio Rio de Janeiro Já foi um agente É ainda Um agente transformador Na minha família Muito grande Colabora muito Dentro do possível A gente deixa ela ligada 24 horas por dia Já ficou mais Confesso até Que não tem ficado tanto Por conta de que O Radinho agora Tá quase com vida própria Ele decidiu não funcionar mais Onde ele fica Então a gente ainda tá Se equiparando lá Pra ver de que forma A gente vai colocar uma caixa Mas a vontade Eu acho que é botar no bairro todo Botar de forma Que a gente possa Ter aí essa Essa informação Que a Rádio se utiliza De uma maneira bem clara Queria agradecer demais A oportunidade de estar aqui Com vocês Nossos momentos Tá quase acabando Temos poucos minutos Para o término da entrevista Alguma mensagem Para os nossos ouvintes Minha amiga Ah eu tenho A gente esqueceu de falar De agradecer Sim Aos patrocinadores Do Encontro da Fraternidade Tem patrocinadores esse ano Temos Que chique Quem são? Brasil Cacau Maravilha Brasil Cacau Funciona no Pátio Alcântara Maravilha Pé de empada No Shopping São Gonçalo E no Partado Tão difícil a gente ver Os apoiadores Empresas mesmo Apoiando Colaborando Muito importante Um grande abraço Para os amigos Brasil Cacau E Pé de empada Pé de empada Maravilha Maravilha E ó Erivelto Nunes Paiva Grande professor de matemática Dizendo que adora O nosso programa Janice Coré Está adorando o programa também Vamos lá Marise Viegas Erivelto está ficando nascido Erivelto está ficando nascido É um querido ele É um querido É uma oportunidade muito grande É teu vizinho Então por isso que ele está adorando o programa Ele já conhece vocês Tá certo Alguma mensagem aí para os ouvintes meu amigo Em primeiro lugar gostaria de agradecer A oportunidade de estar aqui com você Junto com a nossa rádio Conhecendo a rádio Que desde muito tempo Gostaria de conhecer a rádio Maravilha É um prazer enorme É um prazer enorme De estarmos aqui E pedir ratificar mais uma vez A todos aqueles que estamos ouvindo Que colaborem com a Rádio Janeiro Que nós A rádio É uma rádio espírita Sim E ela depende de todos nós Que somos espíritas Com certeza Para que ela possa manter Atuando o trabalho Que foi Desde a fundação O trabalho árduo Que essas pessoas já iniciaram E que nós estamos aqui hoje Para poder tentar manter ela Viva no coração de todos Com certeza É uma oportunidade muito grande A gente que agradece Marcelinho Vamos lá Vamos ver quem foram Os três sorteados de hoje O livro Ele vai Do livro do Raul Teixeira Desafios da Educação Vai para quem Marcelinho? Estela Caldas Estela Caldas é de onde? De Niterói Maravilha Estela Caldas A Mônica Tomaz Da onde? Deixa eu ver aqui A Mônica Tomaz da Tijuca Ganhou um dos CDs do AMI E o Willis de Vargem Grande Ganhou outro CD Então para não ficar confuso Estela Caldas de Niterói Ganhou o livro de Raul Teixeira Desafios da Educação Cedido pela editora Frater Nossa representante Josefa Neta Lá do 37º seu Veio carinhosamente aqui Trouxe alguns brindes Esse foi um dos que faltava Da editora O Willis de Vargem Grande Ganhou o CD E a Mônica Tomaz Da Tijuca Também ganhou outro CD Venham aqui em horário comercial Na estrada do Dendê 659 Itauá Ilha do Governador E aí não tem jeito Minha gente Estamos chegando ao fim Queria agradecer demais É a hora que todo mundo fala Ah Queria agradecer demais A oportunidade De estar recebendo vocês aqui Muito rápido Assim duas pessoas Muito dedicadas Aqui ó Kátia Regina Rita Convido o Erivelto Para as palestras No Gênova Ele tá quase indo Kátia Tá quase indo né Ó o Fabiano Colocou de novo aqui A RRJ É a nossa casa 24 horas Com certeza É o espaço Daqueles que não podem Sair de casa Que estão nos asilos Nas penitenciárias A casa espírita Dessa galera Vamos realmente Contribuir com a rádio Mas não tem jeito né Sem chorar Agradecimentos finais Rita Nascimento Obrigada Ó muito obrigada Marcelo Foi um prazer Toda vez que você Precisar Quiser contar Com o 37º seu A gente tá lá Estamos fazendo A campanha financeira Sim Pra rádio É Agradecer Pela oportunidade Maravilha A Aparecida Reis Pediu pra repetir o endereço Marcelinho Coloca o O endereço do evento Do dia 16 Aqui no No site Tá A gente vai colocar É no Odete Sampaio Tá O evento 17º Encontro No Facebook Já tá o link No Facebook Já tá o link No Facebook Olha Marcelinho Até falando Minha gente A base É que tremeu É isso aí Segundos finais Agradecimentos finais Jorge A gente agradece A Papai do Céu Pela oportunidade De conhecer a doutrina E estar nela Trabalhando Sim Agradecer a você A oportunidade De estarmos aqui Mais uma vez Falando em nome Do movimento espírita Que é importantíssimo Maravilha E Continuarmos nessa tarefa Nessa trajetória De buscar cada vez mais Papai do Céu Buscar Jesus E buscar a modificação Ítima de cada um de nós Muito obrigado a todos E pra mim é uma honra E semana que vem Pra deixar aquele gostinho Aquela agunha na boca Semana que vem Estarei tendo a linda oportunidade De receber minha amiga Lúcia Moisés Uma grande escritora Grande educadora Aqui no programa Falando de Arte Que vai ao ar Marcelinho Toda segunda-feira Que hora? Às duas da tarde Ele acertou o horário É isso aí Fiquei com Deus E até semana que vem Um abraço A Rádio Rio de Janeiro Apresentou com Marcelo Gonzales E Bárbara Brito Falando de Arte Trazendo para você O teatro A música O cinema E as O cinema